Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E bom, no vídeo de hoje teve muitas coisas pra falar, mas não, isso é me informar e que a gente vai informar vocês de várias coisas que estão acontecendo no Science Futebol Clube e algumas informações, como sempre, quem está aqui no canal deve só passar assim, né? Fica só passando rápido. Mas eu preciso dar esse recado para as pessoas novas do meu canal, que eu sei que mais de 60% das pessoas assistem os meus vídeos e não são inscritos no meu canal. Esse barulho não é uma descarga, sim, é lavar a roupa que está trabalhando neste momento, coitada, ela está lá, uma máquina trabalhadora. Bom, primeiro recado de todos, eu sou uma das embaixadoras da Centauro, se vocês quiserem 10% de desconto, 10% de desconto em qualquer produto vendido, entregue pela Centauro, entre lá no site da Centauro e escreva Impecentista, Impecentista, I-M-P-Cantista. Se você não entendeu, tá aqui na descrição. Segundo recado, no primeiro vídeo do ano, eu falei pra vocês e aqui a gente faria um sorteio de uma camisa oficial do Santos. O sorteio vai acontecer no dia 15. Isabel, como que eu participo? Muito simples. Terminando esse vídeo, assiste esse vídeo, fica aqui comigo, volta para o primeiro vídeo do ano, Feliz 2023, faz um comentário. Se você também for inscrito no canal, lembra, você tem que comentar em qualquer coisa. Se quiser comentar, você também está valendo, o seu comentário está valendo dentro do nosso super sorteio, mas você precisa ser inscrito no canal e você precisa morar no Brasil, tá? Este sorteio também será aí só para as pessoas que residem no Brasil, porque é um sorteio enviado aí, contando com o envio da Centauro. Então, obviamente aí, neste momento, só território nacional. Bom, o que mais que eu falo? Ah, eu ia falar pra vocês. Quem me acompanhou no Instagram, arroba Impecentista, viu que eu pintei minhas unhas de preto. E ficou bonito, né? E aí, eu voltei para casa andando, fiz a unha agora, estava... Sabe, quem já assistiu o Vandinha? Já assistiu o Vandinha? Vandinha é muito interessante. E ela dança, né? Ela fica tipo... O ponto é... Estou aproveitando aí uma vitória, em caso de vitória, fazer a dança da Vandinha aqui no primeiro vídeo do ano de vitória, né? Claro que a gente teve uma super estreia com o Sub-20, mas como eu falei pra você, na Copinha, né? Com o nosso Sub-20, falei pra você, Copinha, eu estou caminhando e aprendendo aí o nome dos seus jogadores, como comentar e analisar pra vocês, mas o profissional já estou careca de saber como analisar e comentar esse time. Então, contem comigo que na primeira vitória do Santos aí, teremos Vandinha. E falando em primeira vitória do Santos, tomara, né? Pegando meu iPad pra que a gente fale um pouquinho sobre o jogo, que vai ser no dia 14, mas acabou, neste momento, o Iago Rudá acabou de colocar aqui para nós que o Santos pediu uma alteração da data, do horário do jogo, no caso, não da data, e o jogo vai para mais tarde. Isso é devido a uma homenagem que o Santos vai fazer ao Rei Pelé, obviamente, e essa homenagem, esse pedido de mudança foi acatado. Ao que está escrito aqui na matéria do Iago Rudá, a questão é que o Santos quer fazer uma celebração para o Rei Pelé e essa celebração aí ficaria muito mais bonita na parte da noite. Então, aí a gente tem uma mudança de horário no Campeonato Paulista. Bom, isso acontece e o que muda? O Santos vai receber, então, o Mirasol às 8h30 da noite, no dia 14 de janeiro. Cara, conto com todos vocês lá, vai ser difícil conseguir ingresso para essa partida, que bom, né? Que delícia poder falar isso. Então, abriu aí, acho que é legal também mostrar como as pessoas que vão mais aos jogos, que a gente sabe que tem os bônus, tem as premiações, tem o gold, tem o top, tem o prata ali dentro do Santos. É legal também privilegiar as pessoas que são assíduas aos jogos do Santos e que a gente faça uma Vila Belmiro maravilhosa. Não sei se o Santos vai pedir para todo mundo ir de branco, né? Não usar uma blusa, seja listrada, seja preta, não sei o que o Santos às vezes pode até pedir para o torcedor. Mas vamos acatar, né? Se até a Federação acatou o Santos, quem dirá? Nós, amantes de Santos Futebol Clube, não acataríamos. Mas bom, falando um pouquinho aí sobre as outras notícias do Santos, o Santos está concentrado em At-Bite, será um jogo treino contra o São Bernardo no domingo, 9 horas da manhã. Como eu falei para vocês, até o prezado momento eu vou nesse jogo, então escrevam aí nas linhas aqui, nos nossos comentários, o que vocês querem que observem nesse jogo. Eu vou tentar gravar bastante coisa, a gente não pode obviamente fazer a transmissão ao vivo, mas a gente pode gravar algum lance, gravar lá, mostrar um pouquinho para vocês de como está sendo esta preparação. Aqui eu estou juntando algumas matérias do Globesport e também do UOL para a gente ver um pouquinho sobre esse time. E hoje foi bem interessante, até um tweet da Anitta Frey em que ela coloca, né? Poxa, o Globesport colocou um meio de campo e o UOL colocou outro meio de campo. Qual será que vai ser de fato o meio de campo do Santos? Isso a gente vai entender só mesmo na estreia contra o Mirasol. É interessante falar que o Daíl Realman vai colocar em campo, contratando esse próprio jogo treino, o que ele considera ser esse seu time titular, mas utilizará todos os atletas à disposição. Então provavelmente a gente vai ter uma rotatividade bem alta nesse jogo do final de semana. Com o ataque próximo de uma definição para estreia da temporada, o próximo problema a ser enfrentado pela comissão é aí um equilíbrio entre a defesa e o ataque. Aqui também no texto do GE, fala como o Odair preza por essa defesa sólida. A gente falou isso, né? O Falcão e o Odair falaram as duas grandes palavras dessas gestões novas que estão entrando no Santos. É a competitividade e também a organização. Então eu acredito que por mais lindo que a gente queira ver esse futebol arte e tudo isso, a gente sabe que a construção só vai chegar lá se a gente tiver uma base definida, se a gente tiver um Santos de fato sólido na parte da defesa, para a gente não sofrer toda vez que o Santos sobe com a bola. Uma matéria hoje saiu também do Diário do Peixe falando que uma lombalgia pode afastar o Felipe Dianutton da estreia, o nosso lateral esquerdo ainda não sabe se vai estrear no Santos, porque neste momento ele está aí com essa... Eu acho que é uma lombalgia, assim, eu acho que eu li certinho isso. E bom, o jogador não treinou desde que retornou de férias e ainda é dúvida para o primeiro jogo aí do Santos na temporada. Então realmente um problema para o Santos, porque a gente sabe que existe, claro, a possibilidade de você usar o Lucas Pires, existe a possibilidade de você usar o Lucas Pires e existe a possibilidade de você usar o Lucas Pires, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas do Santos hoje, é realmente essa falta de opções que a gente também tem na lateral esquerda, né? São realmente problemas do Santos que, bom, quem sabe aí se agora, né? Como eu bem falei com o Diário do Sanches, o que o Santos vai buscar para este momento. Bom, acho interessante também que a gente coloque aqui a outra matéria que saiu hoje sobre o Zanocelo, né? O Zanocelo é uma matéria do UOL, o Santos pede auto-negociações com o Zanocelo, para o Zanocelo, né? Sobre o Zanocelo, deu uma boa travada. Aí são três times que estavam aí olhando o Zanocelo, você tem aí o Vasco, o Palmeiras e o Internacional. E aí a matéria bem legal do UOL, ele fala o que aconteceu. O Santos pediu 6 milhões de dólares, ou seja, 32 milhões de reais para negociar o Zanocelo. Do total, 12 milhões iriam para a ferroviária. O Inter ofereceu 32 milhões parcelados, algo que o Santos recusou. O Vasco aceitou os 32 milhões à vista, mas o Santos quis envolver uma dívida de cerca de 6 milhões, que já existe sobre o Natan. E aí as tratativas aí travaram neste momento. E para o Palmeiras, parece que o Palmeiras demonstrou interesse, mas o Rueda um brecou aí por se tratar de um rival. Por isso que vendo assim, se o Rueda não quer nem o Zanocelo no Palmeiras, eu realmente espero que a gente não veja o John no São Paulo também, como às vezes as coisas podem se encaminhar, né? Às vezes a gente vê o John aparecendo em negociação, times querendo o John, ele sabe que é um excelente jogador. Bom, o que está por trás, né? Aqui atrás da matéria do UOL, o Santos exerceu a cláusula de compra de Venezes a Zanocelo e pagará 12 milhões parcelados a PNVR. Então é um jogador do Santos. E o Santos não descarta negociar o Zanocelo ainda este ano, mas como a gente está vendo aí, vai tornar isso bem complicado. E a janela de transferências abre dia 10 de janeiro. Então eu acho que o que o Santos mais quer é que o Zanocelo, que a gente consiga uma boa venda, né? Como a gente está vendo, o Santos que está pedindo 32 milhões de reais, então bastante dinheiro pelo Zanocelo, mas que nem fortaleça um rival e que também a gente não recebe esse dinheiro parcelado. Mas olha, três grandes times querendo, o Santos brecou três grandes times com três diferentes propostas, nenhum exatamente diminuiu o valor, né? O Santos brecou um por questão de ser rival, brecou outro por questão de ser parcelado e brecou outro porque queria envolver uma outra dívida do Vasco. Então realmente o Zanocelo, por mais que eu sei que vocês, nem todos vocês são super fãs do Zanocelo, eu sei que existe muita crítica em cima do Zanocelo neste canal, eu sempre, sempre que eu posto qualquer coisa do Zanocelo, eu falo, ah, não joga nada, você sempre fala um monte de coisa. Eu acho extremamente importante o Zanocelo para o time do Santos, eu acho que ele não foi aproveitado como ele merece com o Orlando, eu acho que depois da tragédia lá que aconteceu contra os dois jogos contra o Corinthians, o Zanocelo foi subutilizado e eu acho ele importante, sim. Eu acho que de fato o Odair, como a gente está vendo, o Odair conta com ele e o Santos não recusaria três diferentes propostas, a gente está falando que cada uma das propostas tinha problemas diferentes e o Santos mesmo assim se manteve com a ideia de ter o Zanocelo no seu time. E bom, isso a gente cai aí para o tema principal, faz dez minutinhos aqui só para ter um papinho, a gente cai aí para o tema principal desse vídeo, que é o que fazer com o Mere Campo dos Santos. Cara, bem interessante, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma ideia aí do que o Santos pode fazer pela matéria do GE, na matéria do GE, se vocês quiserem procurar, fala muito sobre a questão do Odair fazer ajustes com quatro atacantes. Na matéria do GE, o Mere Campo é composto por Camacho, Dodi e Soteldo, basicamente ali a gente teria o Camacho de primeiro volante, o Dodi que eu já me esqueci, vocês já me ensinaram, falaram que é Dodi, Dodi, Dodi... Eu esqueci. Eu preciso esperar um jogo do Santos para ouvir esse nome direito, então calma, galera, que esse nome vai vir. Então a gente tem Camacho, Dodi, Dodi e Soteldo formando esse meio de campo do Santos e num ataque aqui pela matéria do GE, tá? Estou vendo aqui a matéria na minha mão. Mendoza de um lado, Ângelo do outro e Marcos Leonardo centralizado. Já pela matéria do UOL, e até falei pra vocês, né? Isso surgiu de um tweet da Anitta Efraim e o... O Mousset até... O Mousset até respondeu, ela falando, que ele ouviu duas opções. Jogar com o Zanocelo, Dodi e Soteldo, ou você também poder jogar com Sandri, Dodi e Zanocelo. E dentro disso, a gente está vendo que seja o próprio Zanocelo, seja o próprio Dodi, Dodi e Dodi, vai jogar bem pertinho do Soteldo. Então é um Santos bem leve no meio de campo. Por isso que eu vejo uma boa tendência da gente ter o Sandri ou o próprio Rodrigo Fernandes, porque o Camacho não é um, de fato, marcador. Nunca foi um marcador no time do Santos. Acho bem legal a gente falar dessa ideia do Sandri com o Odair, né? O Sandri jogou pouco em 2022 e foi chamado pra, de fato, planejar a temporada atual, a temporada de 2022 e demonstrou um desejo de ser primeiro volante, de treinar como primeiro volante, como, de fato, ele treinou na base. Bom, a gente sabe também que o Sandri pode ser uma super peça de mercado, muito mais do que Camacho, ou o próprio Rodrigo Fernandes, que é o jogador mais caro. O Sandri também, de fato, pode ser algo que o Santos consiga um ótimo retorno. Hoje, como primeiro volante, a gente teria a opção de Sandri, Rodrigo Fernandes e Vinícius Balheiro pra função. E exatamente por essa razão que o Santos não contratou o Alisson. O Alisson era capitão do Santos quando ele foi embora e agora, basicamente, é um jogador sem mercado, né? É um jogador que está livre no mercado, no caso. Não sem mercado, está livre no mercado. Cara, se você olha, Rodrigo Fernandes e Sandri são ótimas peças pra você ter um bom titular pra entrar. Nós, Santistas, a gente tá muito acostumado a ter 11, né? A gente tá pouquíssimo acostumado a ter um bom banco. Então, você poder trocar o Rodrigo Fernandes por um Sandri jogando bem, sendo um bom primeiro volante, marcador, é extremamente importante. Eu já acho que o Vinícius Balheiro acaba correndo bem fora desse ponto, porque, de fato, na minha opinião, tecnicamente, o Sandri e o Rodrigo Fernandes são melhores jogadores do que o Balheiro. E nisso aí a gente acaba se distanciando cada vez mais e provavelmente se distanciando totalmente do Alisson, que vai continuar na área, não sei onde ele vai continuar, até porque ele veio pra cá fazer os exames dele, né? Ele se tratou aqui, tava na Vila Belmiro em algum jogo que eu vi no ano passado. E neste momento aí a gente tem um Sandri também representando ainda mais, porque existe uma ausência do Rodrigo Fernandes que passa por um processo de reequilíbrio muscular para treinar como primeiro volante. Então, como neste momento existe a ausência do Rodrigo Fernandes, você tem um Sandri aí bem mais, com uma grandissíssima expectativa de jogar, de fato aí contra o MeraSol. Cara, bem, bem interessante. Eu acho que hoje a gente tá vendo um Santos com mais opções de meio de campo. Bom, essa é a minha máquina falando que eu preciso terminar o vídeo, que eu preciso tirar as roupas que estão dentro dela, mas a máquina espera só um pouquinho que neste momento a gente tá tentando pensar nesses Santos, que provavelmente vai jogar com o que a gente viu nesse campinho do GE, mas acredito que o meio de campo seja mais parecido com o que a gente viu no All. Então, basicamente, olhando aqui pro campinho do GE, a gente tem João Paulo no gol, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauman e Felipe Jonathan, ou não, né? O Lucas Pires se ainda tiver essa lomba, o dia não, Felipe Jonathan. Aqui no GE ele coloca Camacho, Dodi e Soteudo. Acho que veremos Sandri nessa primeira vaga aqui. Então, o Santos jogando com o Sandri, Dodi e Soteudo. Ou, quem sabe, aliás, se o Camacho, se o Zanocelo estiver jogando muito bem, algo como o Sandri, Zanocelo e Soteudo. E aí, no ataque, não há muitas dúvidas que a gente vai jogar com o Mendonça de um lado, com o Ângelo do outro e com o Marcos de Leonardo, na Menino da Vila, no nosso super, na nossa super sem travância. E é isso, um vídeo longo, um vídeo de muito contato aqui com vocês, uma máquina de lavar, querendo super comunicar com esse canal. E é isso, gente. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, hein, da minha promessa de fazer a dança da Vandinha, se o Santos ganhar, na primeira vitória do Santos, tá bom? Assim, pode até ser de 1 a 0. Mas se fosse na estreia do Santos, logo após tudo que a gente tá passando, seria incrível. Beijo.